Parabéns Atlético Mineiro pela torcida que você tem e até logo, até logo torcida igual eu nunca vi. Fui somente dar uma volta ao mundo e assim que eu voltar a vestir e honrar essa camisa como se fosse o meu primeiro jogo. Sou Atlético Mineiro, sou o Galatão. Nem sempre um até logo no mundo da bola é de verdade, mas desta vez não é que é. Alô, maçã do Galo, eu falei que iria voltar e agora está confirmado. Tudo começou na cidade do Galo. Criado nas categorias de base, Bernar estreou pelo profissional em 2011, aos 18 anos, como um lateral direito improvisado. Acabou promovido para a ponta esquerda. Os dribles e a ousadia fizeram com que Filipão, então técnico da seleção, conhece o apelido de alegria nas pernas. Em 2013, foi peça importantíssima na conquista da Libertadores, a primeira da história do Galo. Semanas depois, era anunciada a sua venda para o Shakhtar. Foram 100 partidas com 22 gols, o último no seu jogo de despedida. Tirou a camisa, acabou expulso, mas valeu a pena. Era um sonho meu ouvir um olhê, olhê, olhá, Bernar, Bernar, e eles realizaram. E fechar com chave de ouro, sair de uma partida, mesmo sendo expulso, com o estádio todo me aplaudindo, gritando o meu nome. Isso não tem presente, não tem nada que pague. A venda, avaliada em 25 milhões de euros, é a maior da história do Galo. Foram cinco temporadas no futebol ucraniano, com três conquistas da Liga Nacional. Em 2018, se transferiu para o Everton, onde realizou o sonho de disputar a Premier League. Depois, em 2022, após uma temporada no futebol dos Emirados Árabes, Bernar assinou com o Panathinaikos, da Grécia. Das 37 partidas que o time grego fez nesta temporada, Bernar ficou fora de apenas três. No entanto, mesmo sendo uma peça importante, ele revelou em uma entrevista lá na Grécia que hora nenhuma foi procurado para estender o seu vínculo com a equipe. Então, após anos de idas e vindas, Bernar e Atlético finalmente firmaram um pré-contrato. E ele poderá usar a camisa alvinegra a partir do mês de julho. Enquanto não volta a BH, ele segue em campo. No domingo, foi titular no Clássico contra o Olympiacos. Marcou o seu gol e saiu de campo cheio de moral. Bernar conquistou a América, conquistou o mundo sem esquecer do que prometeu. O até logo não é da boca para fora. O até logo é sincero, é verdadeiro. Porque eu cheguei neste clube como um garoto. E agora, saindo como homem, somente esperar o momento certo para voltar. E eu tenho certeza que vai ser no momento certo. O time do Atlético, para mim, do meio para frente. Do volante até o último atacante. O de 2024. Com o Bernar aqui. Brincadeiras à parte. Bernar chegou. Aí você vai montar o time com o que já está aqui. Tá. Então vai lá. O Otávio seria o Alan Franco, meu. O Otávio e o Alan Franco. E o Batalha, esqueceu o que? Eu colocaria no banco. O Otávio e o Alan Franco. Gustavo Scarpa. Gigante batalha no banco. Bernar Paulinho. Teria que matar o Zarate aí nesse caso. Infelizmente. Elton Alvaz. Meteu o Zarate no banco. Alan Franco de titular. E meteu o batalha, o gigante batalha no banco. O meu aí é só entrar o batalha para pensar nesse time do Atlético. Eu também estou muito parecido aí com o que o Thiago colocou. Só colocaria o batalha no lugar do Alan Franco. O restante seria mais ou menos isso. O Zarate realmente ia para o banco. E olha que, assim, estou colocando o Bernar hoje pelo hype. Porque para mim seria Scarpa e o Zarate. Para você não ficar triste. Para você não falar assim, acabou de passar um VT do Bernar, eu vou e boto o Bernar no banco. Não, você pode colocar. Presta atenção no que eu vou dizer. O Bernar chega, farda e joga ele e o Scarpa titulares. O que o Filipão vai fazer daí para frente é problema dele. Eu prefiro o Zarate. Mas o Scarpa e o Bernar titulares absolutos. Pois não, mais. Então, o Scarpa também dá para jogar um pouquinho mais recuado, né? Porque é um tipo... Mas também eu acho que o... Mas eu também estou com o Elton nessa, né? Colocaria o batalha ali para dar um reforço. Só que também o futebol brasileiro precisa de 11 titulares, assim. É só na hora de montar o elenco mesmo. Porque precisa de uns 15, né? Precisa de 15, né? Porque ninguém joga o ano todo. Que aula, hein? Que aula na HG que ele deu. É aula. Não sei o que ele está fazendo. É aula. Tem uma diferença do que pode ser feito e do método. Eu sei que o atleticano, de uma forma geral... Aliás, tem um amigo atleticano. Um abraço para você. Ele está nos assistindo. Todo momento de derrota do Atlético, ele volta para um sentimento muito ruim de uma época... De um outro Atlético. Eu até falo com ele que o momento não é esse. Um abraço para você. Eu não vou citar ele nominalmente. Você está nos assistindo. Eu vou falar, eu vou falar. Ô, Rodrigo Genta. Eu acho que ele não... Não, Rodrigo Genta não. Vou falar um negócio desse. Estéfo do Marquezine. Ele nos assiste todos os dias. Vinícius Gris. Não perde um programa aqui nos termos da bola. Ah, já sei. Samuel Venanço. Eu sei que o que você está falando, assim... Muita gente fala, ah, o Zarat pode fazer aquela função de segundo... Gente, isso não vai acontecer. Luiz Felipe Scolari, ele é um técnico multicampeão, mas é um técnico também que hoje em dia ele não vai chegar a essa altura da carreira e tentar colocar o Zarat de segundo volante para caber no time o Bernard e também o Scarpa. Estou muito mais voltado com o Elton Novaes. Do time que jogou contra o Cruzeiro, eu tiraria só o Edenilson e colocaria o Batalha. E para mim, sim, nesse time, hoje, sem jogar, o Bernard seria banco. Que Batalha. Discute com o Luiz Felipe Scolari, irmão. Ele que adora dois... O melhor. Ele que adora dois volantes caçadores. O melhor volante do Atlético do ano passado se chama Otávio. Só que ano passado, no retorno, o futebol do maior volante do Clube Atlético Mineiro. Mas vocês estão falando que o Otávio está em baixa? Não, não, não. Ah, tá. Porque está marcando sozinho no meio campo, né? Não, exatamente. E ainda na lateral direita ainda. Está matando ele. Tem que cuidar do meio campo e do lado direito ainda. O Otávio... Ele precisa do Batalha. O Otávio é que nem eu e você. O jeito que o Atlético joga hoje precisa. Precisa. Eu sou o Batalha e você é o Otávio. Sem um, sem o outro, um não funciona bem. Um não vai funcionar. Então é o seguinte, está matando o Otávio. Tem perna curta. É que nem mentira. O apelido dele é mentira. Tem perna curta. Mas ele fechou ano passado muito bem. E o Batalha, para mim, titular absoluto. Daí para frente, meu querido, é problema do Filipão. Alguém, algum muito bom, vai ter que falar no banco. Mas é melhor olhar para o banco e ter recurso. Claro, exato. Aquela ideia do time principal e o banco não estar tão distante, né? E olha na prática, o Zarat joga pouco no ano. O Zarat joga muito pouco no ano. É uma questão aí. Eu acho que o Paulinho sai no meio do ano. Ah, também. Aí, vamos montar agora sem o Paulinho? Mais fácil, né? Aí fica mais fácil. Só que aí você vai ter que botar o Bernardo na ponta de novo, né? O Bernardo não joga na ponta, não. Não joga por dentro. Mas nem o Paulinho está jogando, né? Nem o Paulo. Vai ter que se virar. O Luiz Felipe Scolari está usando muito... O Thiago não gosta, né? Mas ele está usando a estrutura. Ele já falou alguma estrutura. No ano passado, a estrutura... Nossa, meu Deus, de novo esse homem. Pô, aí, Thiago, você não gosta. De novo esse homem, cara? Pelo amor de Deus. Alguém depois procura a foto do Wolverine aí, olhando. A foto do Wolverine, o gran metrata. Valô, você lembra do passinho para trás que ele mesmo fala que deu? Não, ele citou o inominável para o Thiago. Nominalmente, ele citou. Ele citou. Vocês estão querendo me dizer que o Filipão gosta de jogar com dois volantes, está jogando com dois volantes e está usando a mesma estrutura do inominável? Não, não. Ele usou em alguns momentos no ano passado. Então, 4-3-3 pode ser... Com a saída do Paulinho, o 4-3-3 pode ser a saída. Mas me monta aí o 3 e o 3, os dois 3. Então, aqui, eu ainda manteria na linha de 3 do meio campo, o Batalha junto com o Otávio e o Zaratio. Zaratio e abria... E abria... Rook, Paulinho... Rook, Bernard... E escapa. E escapa. Pão, hein? Você teria marcação forte. Prende um tiquinho os laterais, né? Isso. É. Eu, na verdade, buscaria o atacante para a vaga do Paulinho. Vai fazer falta. Para mim, não dá para jogar com esses três homens de meio campo. Eu colocaria o Rubens na esquerda. Sendo um deles abertos. No lugar do Rubens na esquerda. Não, mas eu acho que o Atlético perde em... Mas no lugar de que ele? Aí, eu deixaria o Batalha, o Zaratio, o Rubens, Bernard e o Scarpa. Você tira o Otávio. Você joga com o volante. Aí, liderava o Scarpa também, cara. Vocês já notaram uma coisa? A gente está aqui falando de possíveis formações do Atlético para chegar do Bernard. Que hora que o nome do Pavon foi citado? Por algum momento algum. E não vai. E não vai, mano. Mas você sabe o que é aí, Vim. Não, não sei. O quê? Sei não. O idioma. Não, não, não. Se fosse brasileiro, meu amigo, eu tinha conhecido com ele há muito tempo. Eu acho que é o investimento. Eu acho que é o investimento. Você acha que não vai dar um bom negócio? Não, o investimento alto, você não pode simplesmente pegar e descartar. Eu acho que o investimento é semelhante ao do Patrick. Semelhante. Não, o ano passado ele teve 11 participações em gols, Tiago. Não, sim. Eu estou dizendo que o investimento é semelhante ao do Patrick. Se você pegar os números do Pavon, o Pavon na temporada, números, números, na reta final, ele entregou. Você pode pegar e fazer essa análise aí. Ele tem 11 participações de gols no segundo turno do Atlético. Então, isso aí faz ele, na balança, ele ser mais produtivo que o Patrick. Eu não gosto, eu honestamente não gosto, mas eu acho que se fosse, e assim, você acha que é brincadeira da minha parte, que é provocação e tal? Não, absolutamente. Você não é desse tipo de gente. Não, não, mas esse caso é sério mesmo. Porque aqui no Brasil a gente tem muita paciência com gringos. Ah, não, de novo isso. Mas muita paciência. Cara, todo dia é isso, ninguém aguenta mais, cara. Muita paciência, muita paciência. E você tem pouco. Nossa senhora. Não, não tem. Pelo contrário, eu tenho paciência com todo mundo. Pelo amor de Deus. Não, não tem. A gente tem dois jogadores no Brasil, gringos, que são bons pra caramba. O resto, cara, é mais o mesmo. Ah, não. Dois diferenciadíssimos. Que são pra mim o Arrascaeta e o Gustavo Gomes. Não acha em qualquer lugar. Você não acha em qualquer lugar. O resto você acha em qualquer lugar, cara. E é mesmo, é verdade. Infelizmente é verdade. Cara, assim, vai ter gente ficando perda a vida comigo no Atlético. Mas tem jogador aqui no Brasil, cara, jogador gringo que vem pro Brasil, que você vai lançar uma arma e cai dessa. Você tem medo de alguém no Atlético achar ruim do que você tá falando? Não, não, não. Não tem medo de nada, de nada. Acha ruim, reclama? Assim, vou falar. O pavão, se você balançar numa árvore, cai dez pavões no Brasil. Cai não. Cai, dez pavões no Brasil. Pavão cai. Dez pavões no Brasil, cai, cai. Não é nada demais. Absolutamente nada demais. Mas se sustenta no Brasil com o sobrenome. E se sustenta. No Brasil se sustenta jogador com sobrenome e idioma, nacionalidade. Quando o cara vem de fora pra cá, tem muito mais paciência. Tô falando que tem. E vou até dar um exemplo aqui do Mike, que vai ficar chateado comigo. Porque eu vou usar o exemplo dele. O Cifuentes pra mim não joga o que joga o Jean Lucas. E não joga. O Vidiaba. Mas o Vidiaba eu não conheço. Tá, mas não vai virar também porque é gringo. Então eu não conheço. Eu não posso te falar se vai virar ou não vai virar. Tô dizendo que a gente faz investimento em gringo em muitos momentos por ser gringo, simplesmente. Deixa eu só corrigir. Quando o Montijo tava no Cruzeiro, balançava a árvore e caía 10 Montijo. Não, o Montijo era bom, cara. Olha, gente, só corrigir. Eu falei 11 participações em gols do Pavão e eu errei. Foram 15. 11 assistências e 4 gols. Não, mas o Pavão é gringo, né? Só pra eu testar um negócio, o Pedrinho tá que nem o Pavão, né? No número de participações. Que isso? Não, deve tá. Não, deve tá. Não, que isso? Falando em paciência, né? O Pedrinho, ele é do Chipre, né? Por isso que tem essa bebida por ele. E outra coisa, e outra coisa. Quando renovou com o Pedrinho, quando renovou com o Pedrinho, quem foi o primeiro que apoiou? O primeiro que apoiou? Aqui, ó. Foi você. Ah, o Pedrinho, não sei. O primeiro que apoiou a renovação do Pedrinho foi você. Ele já está indo embora. E o Pedrinho, eu não sei. Agora ele nasceu no Paraguai, é Chilogo, é Uruguaio. Eles não jogam na mesma posição. Eu não fui mordido pelo mosquitinho de pagalante pra gringo que vocês têm. Eu não fui mordido por esse mosquitinho. Foi mordido pelo mosquitinho da loucura, hein? Pelo contrário. Você foi mordido pelo mosquitinho da loucura? Eu acho o Paraguaiu nada demais. Nada demais. Absolutamente nada demais. Mas o Pedrinho tem bola. E curioso, ninguém aqui botou o favor no time, mas agora eu estou querendo defender. Alô, alô, bin da ambulância. Pode mandar, filho. Que homem. Pode mandar. Amo bin da ambulância. Pode mandar pra levar, porque usou droga pesada. Eu vou internar, internar. Falando em drogas, eu me lembrei dele.